Quem que tá aí? Oi? O que você viu aí, filho? E a gente continua com a nossa viagem pelo sul de Minas Gerais, na cidade de Soledade de Minas. Essa é a parte 2 do nosso vídeo, onde o Paulo Marcelo adorou ver de pertinho os animais, como pato, galinha, galo, vaca, cavalo e até aranha. Confere com a gente! E desde já agradecemos por você estar aqui. O canal está crescendo e, claro, te convido a se inscrever no canal do Paulo Marcelo. Não paga nada e só nos ajuda a crescer aqui no YouTube. A sua participação é muito importante. Quem que tá aí? Oi. Oi? Oi, poiquinho. O que é o papá dele? O papá, achei. Achou o papá? Sim. Você viu o oi, oi, filho? O que que tem aí dentro? Não. O que que você viu aí, filho? Não, não. Oi, tem aí? Oi. Oi, oi, oi. Pera aí. Meu Deus. Com o seu braço. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Você viu o oi? Oi, oi, oi. Olha lá, filho. E essa daqui? Você ri, né? Olha a teia. O que que você viu? Mu. Mu. Ah, você quer ver mu. Você viu o oi? Oi. Onde estava? Ah. E a aranha? Ah. Quantas aranhas tinham? Muitas? A mamãe assustou? Uhum. Uhum. Segura, neném. Tá vendo? Tá vendo? Fica. Aí. Tá vendo? Não é medroso, não. Não é família de gênero. É família de pião. Já deu, né? A mãe tá com medo. Eu tô com medo dele. Olha lá. A mamãe tá com mais medo que você. Pato. Oi, Pato. Vê o Pato aqui, filho. É o Pato, hein, ó. Você está gostando do nosso conteúdo? Então já deixa seu like aí. É muito importante e nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Gostou do uau, filho? É? Deita, 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 deita. Pera, pera. Pera, ela vai deitar. Ela ou ele? Deitou. Ele. É ele. Oi, Toto. É a mamãe lindona. Olha o cabelão dele. Olha o cabelão do neném. Que cabelão é esse? Olá. Como faz? Mã. Oi, neném. Você vai, bagunceira? Ih, já quer correr? Cuidado. Onde você vai? Passa. Esse aqui é... Isso? Fala, papai. Faz carinho, né, vaca? Ai, meu amor. Meu amor. Meu amor. Oi. Meu amor, meu amor. Oi, mu. Oi, mu. Esse é bom. Não, não. Eu não quero ver. Eu não quero passar. Você fez carinho nela? Aham. Oi, vaquinha. Tudo bem, vaquinha? Papai. Oi, filho. Neném. Neném. Neném quer passar a mão? Aham. Passa a mão. Isso. Aí, eu não vou passar. Tchau, mu. É, mu. Ah, papai. E na volta pra casa, passamos na cidade de São Lourenço. E claro, fomos a melhor sorveteria da cidade. Opa, também, será que você lembra, né? Por aqui? Por aqui? Por assim. Hum. Gostoso? Delícia. Ufa. Ufa. Hum. Como é que faz? Hum. Que delícia. Tchim, tchim. Saúde. Essa foi a nossa viagem para o sul de Minas Gerais com o Paulo Marcelo, onde ele adorou conhecer os familiares e o contato com os animais do campo. A você que ficou até o final desse vídeo, o nosso muito obrigado. Se inscreva no canal do Paulo Marcelo, deixa seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo, hein? Forte abraço. Tchau. Tchau.